Joguei um cão aqui no avante Olhei o seu olho tão distante Cê me falou nós vamos ser gigante Hoje eu tô bem melhor que antes Tô rico de amigos não preciso de diamante Você chegou aqui agora com esse som ruim Achando que era o rei Os manos do seu toco já viram meu funk Isso eu já sei Young Dog e agora é seu sensei Você não entenda nada Não é corrida, é caminhada Depois eu sou barra, minha mente viaja E eu esqueço desse jogo que não acaba Esses caras falam muito e não trabalham Isso não me atrapalha Minha mente é uma quarenta carregada Esse seu colete não vai segurar rajada Eu aguento fazer jeans ou fez na porrada O que cê quiser eu quero, não passa nada Eu aguento fazer jeans ou fez na porrada O que cê quiser eu quero, não passa nada Então traz um vinho do Rubão que hoje eu vou chapar Me chama de cadeira e me pede pra sentar Essa luxúria que eu vivo eu sei que cê vai gostar Então bata o refrão aí deixa ela rebolar Hoje tem baile Eu acento e trinta no pistão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra dimensão Só melhoria, pega a visão Hoje tem baile Eu acento e trinta no pistão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra dimensão Só melhoria, pega a visão Hoje tem baile Eu acento e trinta no pistão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra dimensão Só melhoria, pega a visão Hoje tem baile Eu acento e trinta no pistão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra dimensão Só melhoria, pega a visão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra dimensão Acelera, acende o marrom Ela acendando fez eu ir noutra para alguma coisa